Sabe, o senhor pode ficar tranquilo que o casamento é nossa conta, tá bom? Vai dar tudo certo. Mexar tudo por conta de vocês é ser boa. Eu não vejo porque eu expanso, dona Vilma. Pelo amor de Deus, o Silva só pode estar louco. Ele não pensou bem. Vocês não conseguem organizar suas próprias vidas. É que a senhora se engana, viu? Nós somos muito competentes. E o delegado também tá muito preocupado em preservar a imagem da senhora. Ele tá preocupado comigo? Claro, claro. Tá preocupadíssimo. Ele é a preocupação em pessoa. Ele sabe que as noivas ficam muito estressadas às vésperas do casamento, né? Ele quer a Vilminha dele assim, tranquilinha. Ah, como é que eu posso ficar tranquilinha? Com vocês tomando conta do meu casamento, hein? Isso daí é pra ficar muito preocupada, é pra ficar doida. Dona Vilma, não se preocupe, tá? O dia mais especial da sua vida vai ser incrível. Não vai dar nada errado. Ah, não sei não. Eu não tô convencida que vocês possam cuidar do meu casamento. Dona Vilma, eu consegui convencer o delegado Silva. Eu não consegui? Isso não prova minha competência. Parabéns. Vocês conseguiram convencer a Vilma. Isso prova que a gente é capaz de fazer qualquer coisa, né, delegado? Inclusive de marcar e fazer tudo do casamento de vocês. E ó, vai ser tudo muito simplesinho, entendeu? Rústico assim, sem pescura. Quero tudo simples, bem... Entendeu? Bem intimista. Só pessoas íntimas assim. Então tá combinado, hein? Tudo tranqs. Tudo tranqs. Tudo tranqs. O que é tranqs? Não, não. É o senhor ficar tranquilo, sossegado, entendeu? Porque assim, o senhor ficar tranqs e a gente quebra tudo. Nada, nada, rapaz. Como quebra? Você quebrou alguma coisa aqui? Não, 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 delegado. Isso aí é gíria, sabe? De elétrico, coisa de adolescente. Mas ó, eu e o Siria, a gente garante que o casamento do senhor com a dona Vilma vai ser o melhor do mundo. Pode confiar. Ai, eu adorei esse cabelo, mas eu acho que tem que ter um cabelo maior pra fazer isso, né? Os olhos perfeitamente. É, mas eu posso dar uma puxada pra cá, né? E aí o jovem fiscal, todo arrebentado da sorra que tomou, tomou um pau mesmo, tava no pó da rabiola já, vai virar pra câmera, que vai tá ali mais ou menos assim, ó, e vai falar o seguinte, ó. Me desculpa, presidente. Mas cansei de ser fiscal. Agora eu vou é cair no rock'n'roll. Aí vai entrar um rock'n'roll dos anos 80, Cazuza, Barão Vermelha, e ó, The End, fim. Aí, moleque, o nosso filme vai bombar, caiu a casa, caiu a casa. Rapaziada, ó, agora é só pensar no elenco. Eu tava pensando qual vai ser o ator pra fazer o jovem fiscal. Aí, quem tá bombando agora é o Wagner Moura. Quem é o Wagner Moura? Wagner Moura faz um personagem muito pesado, entendeu? Um cara que marreta pra cima, assim, entendeu? Tava pensando no Lázaro Ramos, que é um cara bom. Não, não, Lázaro Ramos não tem perfil. Baixa a bola de vocês, gente. Tem que ser um ator desconhecido. Ele tem que até ser meio burraldo mesmo pra topar fazer uma parada dessa. Patrick Nellon. Aí está perfeito pro papel principal. Pode crer, burrão. Vocês acham mesmo, né? Então, se é pro bem da arte, eu topo. Agora só pode pensar no resto. Que resto? Não, não precisa. Que resto? Que resto? Não tem quase nada pra fazer, né? Só tem que achar agora o resto do elenco, da figuração, o cenário da loja, do restaurante, os carros, fala sério, pô! Ih, calma, vai dar pitinho agora? Calma, moleque. Calma aí, ó. Isso é com a produção. No caso, eu. Tá? Vocês se preocupam com o texto, com as falas, que a gente começa a gravar hoje. É não, Bodão? Começa a gravar hoje. É hoje, é hoje, é hoje. Começa a gravar hoje. O mundo nunca mais vai ser o mesmo depois que assistia nessa obra prima, moleque. A mulher! Oi, galera. Será que a gente podia conversar? De uma boa? Marcelo, o que você tá fazendo aqui, hein? Tá rolando mó boato de que você foi suspensa. Tem moleque que eu conheci ontem lá no Múltiplo de Coro e me contou. Teus pais não te deixaram de castigo, não? É, eles estão bem bravos comigo, sim, mas... Eu precisava muito falar com vocês. Olha, eu sinto muito por tudo que aconteceu. É um vacilo mesmo. Mas não foi meu, gente. Por favor, acreditem em mim. Não fui eu que vi aqueles torpedos com a cola. Nem o número de vocês eu tinha. Foi a armação da Vivian. E eu até saí no tapa com ela ontem no colégio. Foi por isso que eu fui suspenso. A armação da Vivian? Pra que ela ia fazer isso com a gente? Pra me atingir. Aquela garota me odeia e usou vocês. Ela roubou meu celular ou será como ela fez isso? Só sei que deu certo. É, a Vivian pegou mesmo o nosso celular. Até estranhei uma loiraça daquela me pedindo celular. Do nada. E ainda tem o seguinte. Vocês leram as mensagens, né? Estão cheias de erros de ortografia. Eu não entendi nada, porque a Marcela arrebenta no português. Então, vocês acreditam em mim? É, faz sentido, né? Vocês estão com celulares aí? De repente, a gente podia olhar mensagem por mensagem. Quem sabe assim a gente não ache alguma coisa que prove que foi a Vivian que mandou os torpedos. Focou.